A cultura capixaba é diversa. Ela conecta saberes e territórios. É o que faz gente ser a gente. Somos muitos. Somos múltiplos. Um mosaico que nos faz sentir em casa. Capixabas. E nos conecta com o mundo. Faça. Interaja. Sinta. Conheça a cultura do Espírito Santo. Acesse nossa nova plataforma de conteúdo em www.culturaconecta.es.gov.br Assista. Curta. Compartilhe. É a diversidade cultural ao seu alcance. Cultura Conecta. Secretaria da Cultura. Governo do Espírito Santo. A cultura andina é um chamado a se encontrar com a terra. Ela nasce como a tradição dos povos originários. e ou a expressão da comunidade para se conectar com a natureza. A música andina geralmente nasce dos povos perto da cordilheira Osandes. Equador, Chile, Bolívia, Peru, Colômbia, Argentina. Todos os países que têm aquele ecossistema e a cordilheira perto compartem, assim, os costumes, instrumentos. Aquela, instrumento feito com o deagrandal. Ele está afimado em São Maior. Ele é uma das fraldas principais da cultura andina. Ela sofreu muitas mudanças com a chegada dos portugueses, espanhóis. Mas o bocal dele, como você vê, ele é diferente ao fralda bífano. Vou mostrar para você um pouquinho desse instrumento. Então, esse é o instrumento Keda. E vou mostrar para você um instrumento chamado sax andino. Bom, esse instrumento aqui é um instrumento novo, chamado sax andino. Ele é bem do Chile. Ele é feito com paleta, igual o saxofone. Vou mostrar para você o som dele. Esse instrumento aqui se chama gai-dan-di. Vou mostrar para você se ele é mais de perna. Ele é um daquela bassa, que tem dois caras com furos. Ele tem um da outra pedal, que é aquele aqui. Aqui você destampa ele e sai a outra pedal. O instrumento é feito com barra ou com mel. E isso é tipo naquela bassa. Vou mostrar para você o som dele. O instrumento é a gai-dan-tina. O instrumento aqui também é originário da Bolívia, do Peru. Ele é feito com vários canos. E esse instrumento aqui agora não está funcionando mais. Vou mostrar para vocês. Bom, vou mostrar dois músicas para vocês. Um originário do Chile, chamada Rá-Mis. O instrumento é o tubo municipal da Bolívia. O instrumento é o tubo municipal da Bolívia. Amém. 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 Isso foi James do Indigmani, o grupo chileno de música antiga. agora eu vou tocar para vocês uma música do Vitor Jara, também uma música chileira música se chama La Partida 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 Amém. Isso foi a música de Victor Jara, música angina, chamada La Partida, que é da cultura pré-colombina também. E ele é tipo cocarina, porque eles são para fazer pássaros. Muito bonito esse instrumento aqui, cocarina também faz parte dos instrumentos sanguinhos. Bom, eu espero que tenha gostado e para nós é muito importante que o Brasil fique sabendo desses instrumentos, dessa cultura tão rica que tem aqui do lado, na América Latina. E essa pescada cultural dos índios que moravam aqui antigamente deixaram esse legado maravilhoso de instrumentos, ritmos, impositores. E uma grande influência dentro da música popular. A música andina é algo que faz bem para as pessoas, algo que chamam de estado meditativo. E mesmo sendo um sábado, como confiantes religiosos, a música que é boa musicalmente, tanto os instrumentos como os ritmos. e temos muito que aprender ainda sobre a cultura indígena. Muito obrigado. E isso foi. Obrigado. 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 Obrigado.